Tema escuro no chat GPT. Fala galera beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu mostro como colocar o tema escuro no seu chat GPT. Antes disso te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você. Então galera já tem outros vídeos do chat GPT. Mostra o vídeo de como instalar, de como usar o chat GPT, como traduzir texto, como usar o discord. Então se tiver dúvidas em algum desses assuntos vou deixar agora no card. Nesse vídeo é para você colocar rapidamente o tema escuro do chat GPT. Principalmente você que trabalha à noite, essa tela branca aqui pode atrapalhar. Então já estou aqui logado no chat GPT e você vem aqui no canto esquerdo nesse menu lateral e vai clicar aqui em Dark Mode. Automaticamente ele já muda para o tema escuro do chat GPT. Tanto Dark Mode como Light Mode é rapidamente trocado. Então está trabalhando de noite, coloca o Dark Mode. Está trabalhando de dia, coloca o Light Mode. Ficou alguma dúvida? Coloca aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu!